Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar uma resenha de uma toalhinha de mesa que eu fiz com uma videoaula do professor Samuel Ramos. Gente, olha que toalhinha linda que ficou. Eu fiz com o fio número 6 da Euro Roma brilho, ouro, tá? Brilho porque tem esses brilhinhos no meio. O rolo do barbante, ele é de 400 gramas, 406 metros, número 6, tá? Usei a agulha número 3,5 para fazer ela. Então, ela ficou com 86 centímetros de diâmetro. Ficou, gente, uma peça muito linda. Olha, aí eu fiz, né, um suplaz, que eu vou estar mostrando para vocês também. Fiz com o restinho em cima aqui, ó, fiz com o brilho, né, embaixo é o Euro Roma número 4. Fiz esse chapecozinho aqui para dar de brinde para quem comprar, né, a toalhinha ou o suplaz. Olha que lindo que fica, né? Vou estar dando só o chapecozinho, o vazinho não, né? Aí, gente, é... Essa cor aqui é a cor melancia, tá bom? Então, eu gastei dois rolo de 400 gramas para fazer a toalhinha, dois suplaz e dois porta-copo, tá bom? E fui até o finalzinho dos dois rolinhos para fazer também o acabamento do chapecozinho. Então, vou mostrar aqui o suplaz para vocês e uma opção de mesa posta também para você estar usando aí no dia dos namorados, tá bom? Pessoal, ó, o suplaz também, tá? E o porta-copo foi feito tudo com uma videoaula do professor Samuel Ramos, tá bom? Ó, fiz tudo do mesmo jeitinho que ele ensina lá. Olha que lindo. Agora, vou fazer aqui uma mesa posta para vocês verem como que fica com os pratos, com os talheres, tudo. Olha aqui, gente, que coisa mais linda que fica uma mesa posta com esse conjunto, né? Para você que vai comemorar aí com seu marido, namorado, olha que lindo que fica. Esse porta-guardanapo aqui, gente, eu fiz ele por conta assim, tá, ó? Aí, eu fiz esse... Pus esse cordãozinho para amarrar atrás, tá? Que é emendado aqui também. Se alguém quiser um videoaula como que faz, eu ensino depois vocês também, mas é bem simplesinho. Uma flor simples com cordãozinho aqui de correntinhas para amarrar atrás. Então, ficou assim a minha mesa posta. Olha que lindo. Aí, coloca o vasinho aqui, ó. Linda, né, gente? Então, se você gostou aí, ó, deixa aí um comentário, compartilha para outras pessoas venham ver aí uma... Ter uma opção aí, né, de uma mesa posta. Ó, muito lindo, né, gente? Fiz com a videoaula do professor Samuel Ramos. É muito boa as aulas dele. Você faz assim sem problema nenhum, que é muito prática, ele ensina muito bem, ele tem paciência. É... A... O suplaz foi combinação com aquela toalhinha, né, que ele fez. Então, corre lá, gente, no video do professor Samuel e faça também. Muito facinho de fazer, tá bom? Ó, então, espero que vocês tenham gostado e se gostou aí, deixa um comentário ali legal, tá bom? Beijos para todos, fiquem com Deus.